Antes de responder como o pacote anticrime vai ajudar no combate à corrupção, vamos deixar bem claro o que é corrupção. Corrupção é um crime que envolve um agente público, uma pessoa que trabalha para o Brasil. Corrupção acontece quando esse agente público recebe um benefício indevido, em função do seu cargo. Difícil, né, gente? Ele pode receber esse benefício indevido para fazer algo que ele não deveria ou para deixar de fazer algo que ele deveria. Os crimes de corrupção são racionais, são premeditados, são calculados. O criminoso mede o risco de se dar mal e quando esse risco de se dar mal não é tão grande, ele faz. Quando o criminoso tem certeza da impunidade, certeza que vai se dar bem. O pacote anticrime coloca uma pá de cal nesse terreno fértil e pretende cortar o problema da corrupção pela raiz. Veja alguns dos principais pontos. O pacote anticrime coloca condenados em segunda instância na cadeia, permite investigação de político com foro privilegiado, estende o prazo de prescrição. Afinal, os processos no Brasil são tão, tão demorados que quando o criminoso é declarado culpado, o crime já prescreveu. O pacote anticrime também restringe acordos criminais em investigações de improbidade, manda o corrupto para a cadeia em regime fechado e não para casa, como ele tem ido. E recompensa quem denuncia um crime de corrupção. E, além do mais, permite acordos para quem quer confessar o crime, poupando aquele processo enorme que custa tão caro. Então, respondendo a pergunta inicial, como o pacote anticrime vai ajudar no combate à corrupção, eu respondo, combatendo a impunidade. O pacote anticrime vai ajudar no combate à corrupção,